Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia, Marcos, ouvintes do Panorama 95. Pois é, Geraldo, estamos realizando um sonho dos nossos pacientes, graças a Deus. Chegou o momento de nós inaugurarmos a nossa clínica de ultrassonografia, que era um desejo já de alguns anos, desde quando nós começamos a nossa vida, a nossa história da liga em Caicó, e vem desde 2006, meados de 2006, quando nós inauguramos aquela unidade ali, onde hoje funcionou a unidade básica vizinha ao hospital regional. Então, desde lá, havia toda essa necessidade e o pedido dos nossos pacientes para que nós tivéssemos a área de imagens funcionando nos mesmos moldes do que nós temos hoje na unidade SECAM em Natal. Então, esse foi dado um primeiro passo, que foi a colocação de um equipamento de ultrasson, com o equipamento que nós conseguimos através de uma doação do Lions Club Internacional, com o envolvimento de vários Lions, clubes Lions, aqui do nosso Rio Grande do Norte. Principalmente aqui, eu cito o Lions Club Caicó, o Lions Club Chelita Currajnoz, e os Lions Clubes de Natal, Natal, Natal Ponta Negra, entre outros. Então, a gente fica muito grato com uma ação como essa que foi feita a nível do Lions, para que chegasse um equipamento à altura, aquilo que a Liga coloca como qualidade, é o melhor equipamento que hoje a GE tem para ultrassonografia, está sendo disponibilizado aí para os nossos munícipes, na verdade, a região do Ceridói inteiro. E, mediante todo esse aparato tecnológico, a gente também está levando os nossos profissionais aqui da capital, aqui de Natal, para fazer os atendimentos aos nossos pacientes do Ceridói. Alisson, quais são os benefícios da clínica de ultrassom no tratamento do câncer aqui na região? Olha, vai ser bem mais tranquilo do ponto de vista de nós fazermos os rastreios e os diagnósticos do câncer, como também não vamos ficar somente direcionados para fazer diagnóstico de câncer. A máquina, ela veio pronta para fazer todo e qualquer tipo de exame que seja necessário para a questão da ultrassomografia, que seja necessário um equipamento de ultrassom. Então, nós adquirimos o equipamento com vários softwares embarcados, que vieram instalados, que vai possibilitar que nós venhamos a atender a várias especialidades que hoje nós temos em nossa unidade. Inclusive, alguns softwares nós não vamos nem estar disponibilizando nesse primeiro momento, porque se faz necessário um treinamento da nossa equipe para poder utilizá-lo. No caso, a clínica de ultrassom, ela vai atender pacientes do sul, são bem-neados e particulares, é isso? Perfeito, Geraldo. A nossa ideia, como a questão da liga e toda a parte social envolvida, nós temos o total interesse em disponibilizar esse equipamento para os pacientes do SUS. Inclusive, isso é uma prerrogativa do que consta com relação ao contrato e o convênio que foi feito junto ao LCIF, que é o Lions Club Internacional, que fez essa doação. Então, a gente tem que fazer esse atendimento aos pacientes SUS, como também vamos disponibilizar para particulares e convênios. Então, vamos abrir esse leque para a população de uma forma generalizada. E outro detalhe, a tecnologia implantada na clínica, ela vai permitir que tenha uma agilidade na entrega do resultado de exames aos pacientes? Perfeito, perfeito. Esse equipamento vai estar conectado a toda a rede de equipamentos da Liga, e hoje nós temos um grande data center, onde todas as imagens ficam centralizadas, e ela vai fazer parte também da rede interna de pontuário eletrônico. Então, essas imagens vão ficar salvas, vão ficar gravadas. Todos os laudos que forem emitidos, eles também vão ficar disponibilizados para o pontuário eletrônico do paciente, que vai estar sobre a guarda da Liga contra o Câncer. Então, termina sendo muito mais interessante com a questão do tratamento, porque quando o médico tiver qualquer necessidade ou dúvidas em relação ao diagnóstico, e aquilo que vai estar sendo disponibilizado para ele, como salvo conduto em relação ao laudo, ele vai poder ver em tempo real no pontuário eletrônico, na frente dele, lá no consultório, na tela do computador. Então, tanto a imagem, como também os laudos médicos vão estar todos disponíveis e de forma online, seja um paciente que faça esse exame em Caicó e tenha necessidade de fazer algum procedimento em Natal, o médico também vai ver sem nenhum problema. Então, fica tudo online, fica muito mais tranquilo e mais ágil do ponto de vista da segurança para com o paciente. Essa estrutura, ela será montada aqui dentro do Hospital da Liga e, no caso, já começa a funcionar em breve, nos próximos dias? Perfeito. Nós disponibilizamos uma área, né? Antes essa área, inclusive, quando nós tínhamos o advento da manquininha, era utilizada como raio-x. Então, é uma sala que já era preparada com toda a questão mais voltada para a segurança em relação à radiação e tudo mais. Nós fizemos uma grande reforma com relação às necessidades inerentes à nova formatação, uma sala de laudo, uma sala de espera, uma sala para procedimentos, toda a parte de acessibilidade, né? Com relação à entrada do banheiro, portas e tudo mais, para que nós possamos receber esse nosso paciente, seja ele um cadeirante que tenha alguma necessidade de locomoção. Às vezes, nós vamos receber pacientes que vão vir, provavelmente, de maca e aí vai ter esse trânsito normal. Inclusive, com a sala, né? De um pós-procedimento para a recuperação desse paciente. Alisson, foi aproveitada a oportunidade, esse período de pandemia, várias atividades foram afetadas, né? Sobretudo na área da saúde também. Como é que foi, ou como é que está sendo o trabalho da Liga Contra o Câncer nesse período da pandemia? E, principalmente, sobretudo aqui na região do Cedidópolis? Geraldo, nós, o ano passado foi um ano muito desafiador. Nós, realmente, tivemos uma grande baixa em relação ao volume de procedimentos, a procura para com o hospital. E, também, a gente sentiu que era uma questão muito mais de receio das pessoas virem buscar o hospital, muitas vezes com medo de ter o contato e tudo mais. Com o passar dos meses, e a gente começou, né? Teve aquela questão do platô, então, diminuiu a incidência do Covid perante a população do Rio Grande do Norte. A gente voltou a ter, novamente, uma procura relativamente boa, não suprindo aquilo que nós havíamos tido em 2019. Com o início, agora, de 2020, essa nova onda de Covid, a gente quis passar ainda mais o critério de segurança para o nosso paciente. Então, a gente está fazendo uma triagem na porta do hospital, a gente pede para que o nosso paciente, ele traga, no máximo, um acompanhante, né? E, se ele estiver ígido, se ele não tiver nenhum problema de locomoção, ou seja, uma consulta muito mais de acompanhamento ou de controle, que ele venha só, né, para que a gente não tenha um grande volume de pacientes na espera do nosso hospital. Mesmo assim, havendo essa necessidade, todos os pacientes estão sendo identificados. A gente tem, inclusive, uma outra espera, uma outra espera dentro da nossa unidade, onde isso termina sendo como um algo secundário para que, na hora que uma das nossas esperas esteja com o volume de pacientes e acompanhantes que cheguem a um nível de segurança que a gente veja que precise espalhar mais isso, a gente termina usando essa outra espera. Então, tem todo um trabalho, foi todo feito, tem todo um aparato, na verdade, para estar passando a segurança ao paciente mediante aquilo que ele vinha fazer em nosso hospital. Então, inclusive, o único serviço que nós não paramos em nenhum momento foi a clínica oncológica. Por quê? Porque não tinha como parar de tratar o câncer para esperar passar a pandemia. Então, nós continuamos esse trabalho ininterruptamente. Tivemos a baixa nível de ambulatório, que é a porta de entrada desse paciente para chegar até a nossa clínica oncológica. Mas agora a gente voltou realmente a estar tomando um novo rumo e, principalmente, nesse critério de segurança, dos protocolos de segurança de higienização, para com o nosso paciente do Hospital de Oncologia de Ciridão. Muitos pacientes que já faziam tratamento de câncer também foram acometidos aí da COVID, no entendimento do hospital, nas estatísticas? Não, assim, a gente teve, na verdade, a gente tem um protocolo que liga para esse paciente, perguntando se ele está sentindo alguma coisa, se ele está sentindo febre, se ele está tendo algum tipo de problema. E aí, entendo, a gente já pede para ele não vir, mas a gente chegou a estar recebendo alguns pacientes e a gente teve que praticamente parar na porta do hospital. Então, a gente levava para uma área, que já ficou reservada para se fazer uma triagem, e nessa triagem a gente terminou fazendo todas essas perguntas necessárias, o que era que ele estava sentindo, e de lá já fez o encaminhamento ao hospital regional. Então, em pacientes com tratamento tendo COVID, nós não temos como fazer esse tratamento. Por exemplo, o oncológico, a gente posterga um pouco mais e espera que ele realmente se trate melhor e para poder voltar e estar fazendo o seu tratamento. Mas a busca que nós tivemos durante todo esse tempo foi exatamente da segurança para com o paciente. Eu digo muito que dentro do hospital o paciente está muito seguro. O problema é fora do hospital, porque da porta do hospital para fora a gente não tem controle algum. E aí isso termina muitas vezes prejudicando o nosso acompanhamento em relação ao tratamento dele, porque dentro da própria casa, às vezes ele tem contato com algum parente que está cometido de COVID e termina se infectando. Então, tem que ter esse cuidado de forma total, não só dentro do hospital, mas também fora do hospital. Então, a gente termina muitas vezes até conversando com os familiares para que usem máscara, inclusive dentro de casa. Por quê? Porque aquilo é um paciente que está debilitado já por causa do tratamento do câncer, ele tem a imunidade já baixa, então ele tem que ficar 100% a nível de segurança em relação à questão respiratória. Então, é passado todos esses protocolos mediante as consultas com as nossas enfermeiras, com o nosso farmacêutico, para que ele consiga ter um dia muito mais tranquilo em relação a não estar se contaminando. E, Alisson, eu quero agradecer bastante pela sua participação aqui no Panorama 95, mais alguma informação, pode ficar à vontade. Parabéns pelo trabalho da Liga aqui na cidade de Caicói, na região do Ceredói. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Marcos, pelo espaço. Gostaria de deixar aqui que nós estamos marcando, através da central de marcação da Liga, para os nossos pacientes que queiram fazer o uso da nossa clínica de ultrassonografia, no 4009-5600, pelo WhatsApp no 4009-56001, e pode ligar diretamente também para o nosso hospital, que é o 3421-1585, e nós teremos uma pessoa para estar atendendo e tirando todas as dúvidas e fazendo a marcação. Lembrando que já iniciaremos agora, no dia 8, 9 e 10, com o doutor Gustavo Braco, que vai estar vindo para fazer esses atendimentos, já iniciando todos esses procedimentos que estarão disponíveis na nossa clínica de ultrassonografia. E aí